O Ciruspar, consórcio intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste, está contratando sete profissionais para atuação nas bases do SAMU. São sete vagas, mais cadastro reserva. As vagas são para enfermeiro, técnico em enfermagem e condutor socorrista. São sete vagas, três para técnico de enfermagem, uma será em coronel, em ampere e pato branco, duas para enfermeiro em realeza e duas para condutores, sendo um em realeza e um em pato branco também. As inscrições que abriram nesta quinta-feira seguem até o dia 23 de julho. Podem se inscrever diretamente na sede do Ciruspar ou através do e-mail que é ciruspar.pr.gov.br. As informações de inscrição também estão no edital que está no site do Ciruspar. O processo seletivo é válido por um ano e pode ser prorrogado por mais um. O salário é em torno, deixa eu até ver aqui, R$ 1.623,76 para condutor e técnico e o enfermeiro R$ 3.858,97. E eles têm também mais alguns benefícios em salubridade, auxílio alimentação, gratificação para o enfermeiro e para o técnico também.